Uma homenagem a Heitor Villa-Lobos Hoje, a camerata Bachiana, sob regência do renomado maestro João Carlos Martins Trará algumas das principais composições de Villa-Lobos E o que há de melhor na música clássica O concerto é gratuito E conta com o apoio do Atacadão, produção da Decolo Produções Culturais E apoio da Prefeitura, da Estância Turística de Ribeirão Pires e do Colégio Tote A realização é do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura E para entregar a homenagem do projeto, em agradecimento à empresa patrocinadora Chamamos ao palco o representante da Decolo Produções Culturais Senhor Marcos Cruz, diretor executivo Para prosseguirmos então, chamamos ao palco O excelentíssimo senhor prefeito Guto Volpe Prefeito do município de Ribeirão Pires E apoiador do evento Para receber a homenagem do projeto Aplausos Aplausos Agora com a palavra O excelentíssimo prefeito Guto Volpe Boa noite a todos e todas Nessa noite mágica de música clássica Aqui em Ribeirão Pires E é gostoso ver o nosso espaço municipal assim Cheio de gente para curtir a melhor música da noite É uma honra receber o maestro sempre em Ribeirão E para dizer até para vocês Algo importante que muitos ainda não conhecem Mês que vem a gente faz dois anos da Escola Municipal de Artes A EMARP E vamos atingir a marca histórica de dois mil alunos Por isso que eu quero dizer a vocês Viva a cultura de Ribeirão Pires Obrigado maestro É uma honra recebê-los com a Camerata Baquiana Curtam a sua cidade Curtam de coração Porque nós estamos trabalhando muito Para oferecer o melhor a vocês Muito obrigado Boa noite Uma noite mágica maravilhosa a todos Valeu Obrigado senhor prefeito Por fim Gostaríamos de agradecer a todos que possibilitaram a realização desse evento Primeiramente a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires Através das Secretarias de Educação e Cultura Turismo Segurança Pública Saúde Zeladoria Zeladoria E manutenção urbana Agradecendo também a toda a equipe da SEGEL Agradecendo as comissões de festejo Ao Colégio Tote E a pastelaria Castelo Azul E Huracan Por todo o apoio deste grande evento Sem mais delongas Apresento a você A Camerata Baquena A Camerata Baquena A Camerata Baquena A Camerata Baquena E é com muito prazer Que eu convido o maestro João Carlos Martins E é com muito prazer Que eu convido o maestro 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 Muito bem, daqui a pouquinho A gente volta com mais Canções ao vivo Sob a regência do maestro João Carlos Martins Aqui em Ribeirão Pires No Paço Municipal E aqui em Ribeirão Pires